Meus amigos, rapaz, que maravilha, viu, que maravilha, ó, o Germán Conte está ausente há cinco jogos do esquadrão, no Campeonato Brasileiro sentimos muita falta do Germán Conte pela qualidade, é claro que nós tivemos um bom trabalho do Líger, o Líger apareceu bem, o Juninho deu conta do recado junto com o Luiz Otávio, Juninho já saiu do esquadrão de aço e a volta do Germán Conte fortalece o Bahia ali no seu campo de defesa e vamos precisar de um jogador de qualidade ali, o Flamengo é uma equipe que gosta de sempre estar atacando, não cozinha muito galo, né, o Flamengo é uma equipe que ataca. Então é esperado que o Germán Conte já treine amanhã com o esquadrão, terça-feira, e faça a conclusão dos seus trabalhos até o jogo de domingo. A grande expectativa é que ele jogue, já está recuperado da lesão muscular, essa lesão que afastou por três semanas, Conte está em fase final de transição física e deve ser reintegrado e vai treinar regulamente nesta sexta-feira. O retorno do zagueiro argentino acontece justamente com a eminente saída do Juninho, que já saiu, o Juninho já deu bye-bye, não jogou contra o São Paulo, por exemplo, mas, como eu falo novamente, não tem jeito, meu amigão. Jogadores agora, nesse período de retorno do futebol europeu, estavam de férias, Eurocopa, agora vai começar a movimentação de mercado. Tomara que o esquadrão não perca mais suas peças, porque todo mundo sabe que o nosso elenco é pequeno, é o elenco mais limitado e você perder titulares, a recomposição que está no banco não é do mesmo nível. Então, torcer para quê? Com a saída do Juninho, a gente conseguiu sim ter o Lígia, não sei se o Lígia está no mesmo nível do futebol que o Juninho vinha praticando em 2021. O Lígia precisa jogar mais, mas deu um bom cartão de visitas. jogou bem e se apresentou muito bem para o esquadrão, tomara que ele consiga se efetivar. Outro detalhe é a saída do Tassiano que a gente está comentando agora. A saída do Tassiano eu vejo também como surpresa, para mim foi surpreendente, porque o Tassiano, meu querido Matheus já está aí na área, o Tassiano eu já vim aqui fazendo algumas críticas, claro, construtivas, respeitando o atleta, mas, a meu ver, o Tassiano não estava encaixando dentro da equipe do esquadrão mais. Ele começou muito bem ali na Copa do Nordeste, fez uma boa Copa do Nordeste, no Campeonato Brasileiro ele começa a ter uma queda. Isso não quer dizer que ele é um jogador ruim, acho que ele não é um jogador ruim, mas Campeonato Brasileiro é diferente de Copa do Nordeste, o nível é totalmente diferente. Então, no Campeonato Brasileiro, meu querido Matheus, se exige mais explosão, uma força física maior, mais presença, principalmente quem joga no meio de campo, e eu acho que o Tassiano ficou muito ausente do meio e estando muito mais focado no ataque. Acredito que o posicionamento do Tassiano não deveria ser esse jogador próximo ao Gilberto. Se alguém tem que ficar próximo de Gilberto, esse alguém deveria ser o Rodriguinho. Mas, o Tassiano avança demais e deixa o Danielzinho praticamente ali no meio de campo, segurando a peteca. A meu ver, o Tassiano deveria permanecer ali no meio para trabalhar mais a bola. Ele toca muito pouco na bola. Então, a saída do Tassiano, eu vou ficar triste? Não vou, meu amigão. Não vou, porque eu não posso agora, porque ele está saindo, dizer que ele vai prejudicar o Bahia. Claro que vai. Mas, na minha opinião, o Tassiano seria um bom banco de reservas e não o titular absoluto do Bahia. Mas confesso para você, meu querido Matheus, já passando para você, que o Esquadrão de Aço também não tem um jogador para substituir o Tassiano. A não ser que queira mudar o esquema de jogo e colocar mais um volante ali. Mas, para substituir o Tassiano, sem mudar o esquema de jogo, nós não temos. Mesmo, mesmo, com eu já falando várias vezes aqui, que o Tassiano deveria sentar no banco de reservas e o Dado experimentar um outro jogador ali. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho